E aí galera, beleza? Curto é ver. E aí pessoal, ouvintes prontos, chegou e bem, eu e Jotinha estamos aqui com mais um vídeo de trollagem em Minecraft, que é uma série que vocês gostam muito no meu canal e no canal dele. Pra quem não conhece, eu vou explicar aqui, bem rápido, que possuem duas visões. A visão do Jotinha vai estar na minha descrição e a minha visão vai estar na descrição do Jotinha, ou seja, quando você terminar de assistir uma das visões, você vai na descrição e assiste a do outro. Porque no início a gente constrói a trollagem e a gente investe. Eu vou pra trollagem dele, ele vai pra minha e só assim pra vocês descobrirem tudo o que acontece no vídeo inteiro. Ah, demorou, perdeu, perdeu, perdeu. 16 segundos no case, perdeu o tempo. Eu acabei, eu acabei já, já terminou. Foi 16 segundos. Então é isso galera, vocês vão entender como funciona a trollagem. Vamos lá pras construções, Mara Luísa. Vamos Jotinha. Pessoal, pra trollagem de hoje que a gente vai preparar pro Jotinha, a gente vai fazer uma coisa bem simples. O Jotinha tá fazendo alguma coisa ali, hein? O Jotavê, por que que tem um parkour aí? Por favor, Lucas, reduz a sua realização do mapa para 6. Galera, é o seguinte... E cuidar da sua ilha. Noísa! Nossa galera, então é o seguinte, pra trollagem de hoje é uma coisa bem simples, então eu não precisei construir nada. Eu posso mostrar pra vocês aqui de início, bem prático. Como vocês podem ver, eu fiz um quadradinho aqui, porque o que que eu vou fazer nesse quadradinho? Deixa eu tirar meu copo daqui, ok? A gente vai pegar lava, vamos pegar um baú, na verdade, vamos pegar aqui um baú. O baú tem acento, hein pessoal? Com armadilha, óbvio. E seguinte, pra essa trollagem, o Jotinha vai ter que simplesmente conseguir alguns itens que vão estar dentro desse baú. Que é tipo, um bloco de diamante, uma esmeralda, um bloco de diamante e outro bloco de esmeralda. Ele vai ter que pegar esses itens, esse vai ser o objetivo do vídeo de hoje. Mas na verdade, esses itens vão estar dentro desse baú aqui. Vamos colocar os itens aqui dentro? Ele vai ter que pegar esses itens. E esses itens aqui vão estar cobertos por lava. Não vai queimar o baú, o baú vai continuar aqui, ou seja, genial. Olha só, o baú ainda está aqui. E eu botei um command block onde ativa umas traps. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. Uma, duas, três, quatro. Cada uma tem uma função diferente. Essa daqui é um bloco de diamante, ele vai fazer o Jotinha voar. Essa daqui é um bloco que vai explodir. Essa daqui é um bloco que faz voar e explodir. E essa daqui explode super e voa super, entendeu? É basicamente isso. Nós vamos espalhar esses blocos pela ilha, entendeu? E eu vou dizer pro JV que ele vai ter que achar o bloco certo. Ah! Meu Deus. Pessoal, eu esqueci que eu não podia quebrar o bloco. Eu sempre acabo destruindo tudo nas minhas trollagens sem querer, não é mesmo? Ou seja, basicamente o objetivo do Jotinha vai ser minerar esses blocos. Que ele vai acabar morrendo quando ele for minerar. Mas ele vai ter que, na verdade, pegar o bloco ali na lava e ele não vai saber. Então, esse é o intuito da trollagem. Mas, como vocês podem ver, eu coloquei... Eu vou cobrir isso aqui depois, aí eu vou espalhar os blocos. Mas eu vou explicar pra vocês. Eu coloquei um baú com trap aqui, como vocês podem ver, não é mesmo? Embaixo daqui... Um, dois, três, quatro... Vamos ver onde é que tá o baú. Ó, o baú está aqui. Embaixo desse baú nós vamos colocar TNTs. Ou seja, o Jotinha vai ter um tempo pra ele pegar as coisas e sobreviver. E vamos colocar TNT por toda essa ilha. Ou seja, vai dar uma boa explosão. Quando ele achar que achou os itens, na verdade ele vai explodir. E o objetivo dele é pegar esses itens e colocar neste outro baú aqui. Que vai estar bem no cantinho, livres de explosão e etc. Vamos até botar. Terminei, na minha trollagem mais linda do mundo. Ué, por que? Tem uma foto minha nela? Deve. Ela é minha. Resumindo assim. O Jotinha vai ter que pegar os blocos que vão estar nesse baú. A tempo da TNT explodir e colocar nesse aqui pra ele poder ganhar. Mas ele vai poder se confundir com todos os outros blocos. É basicamente isso. Então, pessoal. Vamos ver qual a trollagem que o Jotinha preparou pra gente. Eu vou terminar de construir tudo aqui. Se vocês querem ver como o Jotinha vai sair na minha trollagem. Passa na descrição que vai ter a visão dele. E aí vocês assistem ele passando por isso aqui. E vamos ver se ele consegue ser esperto suficiente pra descobrir que o baú, na verdade, está ali dentro. Bom, Jotinha. Estamos na sua trollagem. O que tem de preparado aqui pra gente, além dessas ovelhas? Essa trollagem é uma das mais legais do mundo. É chamada... Eu esqueci o nome dela. Mas, bom, é o seguinte. Eu vou dar pra você o combo de levitação. É o nome dessa trollagem, Jotinha? É, geralmente eu coloco o nome dela. Ah, tá. Mas eu esqueci dessa vez. Jorginha. Eu falei, mas eu esqueci. Bom, é o seguinte. É Jorginha, tá bom? É Jorginha não, legal. Eu vou dar pra você o combo da levitação, ok? Você vai levitar e vai ter que chegar no último bloco lá em cima. Só aqui, né? Só aqui. Pronto. Você vai ficar com ele só aqui, tá bom? Ok. Tem que chegar no último bloco. Vai lá? Jotinha, só demais. Você acha que eu não consigo? Tem que chegar na ordem, tá? Tenta chegar, tipo, por um bloco por bloco, entendeu? Não tenta pular os blocos. Eu consigo voar. Se você quiser passar direto, pode continuar, ok? Ok. Vai lá. 3, 2, 1... Vai, eu quero voar! Eu consigo voar! Ui! Já aconteceu, já. Volta. O que? Volta. Volta. Tem que bater a cabeça aqui, ó. Tem que bater a cabeça. Por que você tem que bater a cabeça? Eu quero bater a cabeça. É a minha trollagem. Mas você não contesta, você faz. Não é por cima? Você não contesta. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, 3, 2, 1... E vai. Ui! Vamos aumentar um nível aqui, galera. Vamos aumentar um pouco o nível aqui. Vamos aumentar um nível, Jotinha. Eu tô conseguindo, tô conseguindo. Pessoal... Jotinha, eu meti a cara aqui. Como assim? Ah! 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 Jotinha, me ajuda. Eu não sei onde é que eu tô. Tá bom, ok? Tô te devolvendo pra terra. Começou a nevar. Jotinha, eu tô em outro mundo, Jotinha. Ui! Eu acho que eu nunca mais volto. Eu tô voltando, eu tô voltando! Voltei. Olha a mesma. Tá, vamos lá, meu. Vamos devagar, vamos devagar, ok? Tá bom, vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar com cinco, tá bom? Vai. Sim, tá ótimo. Um pouquinho rápido. Cinco dá pra conseguir, ok? Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Eu sou demais! Opa! Eu já tava. Eu sou demais, eu sou demais, eu sou demais. Não, 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 não! Na sua cara. Acho que tá muito bom, eu não. Eu tô conseguindo. Pã, 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 não! Obrigado, amigo. Eu tô... Eu tô... Ai, meu Deus. Eu consigo, galera! Eu tô demais! Dá pra usar o shift aqui? Ai, meu Deus, olha isso aqui. Caraca. O quê? Eu tô voando. Ok, continua. Eu tô bugado no bloco! Ah! 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 Já tinha! Eu consigo, por exemplo, isso é muito bom. Já tinha, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo. Duvido se você salvar a minha vida. Ah, não, não valeu, eu tava no bode. Ah, eu quero dar pra subir ainda, vai, vai, eu continuo. Vou dar pra cinco, tá? Vai aumentar um pouquinho, pronto, vai lá. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Passei direto, ai, meu Deus! Socorro! Pode continuar, pode continuar. Ah, socorro, eu tô passando direto! Pode fazer isso também. Isso aqui é verdade. Galera, isso é perigoso, é tipo gravidade. É perigoso mexer com ela. Uou, uou! É aqui o bloco? Não, é só desliguei mesmo. Ah, tá. Tem que subir mais um pouco, falta um pouco, falta um pouco. Tá bom, bota cinco, vou fazer, não vou atrapalhar, tá? Pode subir agora. Você não vai me atrapalhar não, obrigada, amigo. Tem que tocar em todos, tá? Eu já toquei em todos. Não, faltou um. Lá em cima, lá em cima. É porque você matou antes de eu tocar nele. Tá vendo ele? Tem que tocar na lã. Tocar na lã, você ganha. Tocar na lã, já tinha, tem TNT ali, já tinha. Por que que eu tocarei na lã, já tinha? Tem TNT. Tocar na lã. Oh, ah não. Tchau, não vai me explodir não. Ai. Que que é isso? É efeito especial, já tinha? É cinema, cinema, quase cinema. Só vou atralar junto com ele, você gostou? Ficou legal. Eu gostei, já tinha. Isso foi autêntico. Obrigado. É um canal autêntico game, Suzana. Um beijo autêntico. Com muito bom. Então é isso, Galete, pra você gostar do vídeo. Pessoal, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça seu like aí embaixo. Tanto na minha visão, quanto na visão do JV, pra divulgar bastante as visões. E a gente continuar trazendo trollagem no Minecraft. E se você tiver alguma ideia de trollagem, não se esquece de comentar. Porque a gente sempre dá uma olhada nos comentários e tem gente comentando coisas bacanas, né? Isso aí, amigos. Comente aí, deixa o like nas suas visões. E até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.